Minha história com o Play 2 é estranha porque eu não tinha nenhum amigo quando eu tinha Play 2, eu tinha um amigo só, então ninguém me recomendava jogos, pra jogar jogos de Play 2, vou me dar exposit nos meus crimes aqui, o que eu fazia, morava em Carazinho, tinha uma loja só de videogames, eu odiava aquela loja, perto da minha casa, eu comprava uns 30 DVD virgem, e eu acessava um site que postava ROMs de PS2, e eu sempre entrava todo dia pra ver se tinha jogo novo, e ficava, e tipo assim, eu ficava passando procurando pelo site, jogos que eu achava capa legal, não fazia ideia se era popular ou não, mano, tipo assim, é louco pensar nisso, como era diferente pra caralho, eu não ficava preocupado em se o jogo era bom ou não, se era conhecido, famoso ou não, eu vi a capa e se eu achava da hora eu jogava, e por causa disso eu joguei uns jogos muito obscuros que ninguém nunca ouviu falar, eu joguei um jogo chamado Gungrave, que eu achei um dos jogos mais fodas na época, e um jogo que ninguém jogou.